Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar nossa aula, eu vim aqui dar um recadinho pra vocês que eu ainda tenho disponível o estojo com agulhas pra crochê de cabo emborrachado. São nove agulhas, tá? Desde o número dois, dois e meio, três, três e meio, quatro, quatro e meio, cinco, cinco e meio e seis. Ela vem nesse estojo bem compacto pra você organizar todas as suas agulhas e levar pra onde você quiser. E tá com preço mais bacana ainda, gente. Ela tava por R$ 79,90, agora ela tá por R$ 69,90. As agulhas eu ainda tenho um pouquinho de kits, tá? Porque, infelizmente, já está se esgotando mesmo, por isso que eu vim até fazer essa promoção. Mas assim que acabar, eu já tiro o link desse vídeo pra compra, tá, gente? Porque tá acabando mesmo. E agora, a máquina de tricotinho, eu tenho só seis unidades dela, tá, gente? Acabando também, eu já tiro o link aqui, aí vocês vão saber que não tem mais. Só que essas compras, gente, é só pra cartão de crédito, tá? Pra boleto não tá valendo, é só pra compra no cartão de crédito. Tanto as agulhas quanto a máquina de tricotinho. Agulhas eu tenho pouco ainda, tá? Que não são muitas também. Então, quando sair o link da tela é porque não tem mais. Enquanto isso, você pode comprar no cartão de crédito. Tanto o kit de agulhas quanto a máquina de tricotinho. A máquina de tricotinho tava R$ 99,90. Agora, na promoção, ela tá por R$ 89,90. Então, só tem essas seis unidades. Se você se interessar, corre lá, então. Aqui abaixo, na descrição, está o link da máquina, do estojo, ou se você quiser adquirir os dois. Os dois são R$ 160, tá bom? E ao adquirir, você ainda leva de brinde, ó, dez marcadores desse espiral que eu gosto muito, tá? Olha só. Pra marcar aí os pontos da carreira em crochê, muito bacana. Então, corre lá e adquira o seu, gente, porque realmente agora não sei quando vai voltar, tá? E é isso. Eu faço as entregas de correio toda terça e sexta, ok? E mando o código de rastreio pro e-mail. Então, preencha no site do PagSeguro, adquirir o seu kit ou a sua máquina, os seus dados direitinho. O seu e-mail, que pelo seu e-mail já manda o código de rastreio pra você acompanhar aí o seu produto, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo dessa toca, gente, ficou muito, muito fofo, olha. Essa toca em crochê, super fácil de fazer, eu ensino aí o passo a passo no adulto e pra criança também, tá? Duas dicas. Eu gastei 100 gramas de lã, ainda sobrou um pouquinho, tá? Então, fica a dica aí. Na próxima aula eu vou trazer, eu acho que a... Provavelmente eu trago a gola com esse ponto, tá? Pra fazer aí o composê, pra fazer o conjuntinho pra você usar nesse inverno. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, vamos então dar início. Pra nossa aula de hoje, eu vou usar fio molê, 100 gramas, é o necessário pra gente fazer a nossa toca. E vou usar uma agulha pra crochê 4.0 milímetros. Também nós vamos usar, pessoal, um pompom, tá? Que eu fiz na aula anterior, o passo a passo, foi na aula anterior, uma das aulas aí... É... Que eu fiz aqui no canal, das últimas aulas, tá? Eu ensinei o passo a passo desse pompom, então, dá uma olhadinha lá pra você aprender o passo a passo. E vamos, então, dar início à nossa aula. Bom, pessoal, eu vou começar o meu trabalho com o fio mais escurinho, porque esse branco aqui que eu vou fazer, que é o off-white, no caso, é o 0020... Ele vai tá muito claro e vai ser ruim pra vocês perceberem os pontos. Então, vamos lá, eu vou dar uma laçadinha inicial, ó, com o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, pode fazer... É... 4 correntinhas e um ponto baixíssimo fechando o anel, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas e aqui dentro do anel eu vou trabalhar mais 23 pontos altos. Totalizando 24 pontos altos com as 3 correntinhas iniciais. Pronto, fiz os 24 pontos altos, agora eu pego a perninha aqui, ó, que sobrou e puxo pra fechar aqui o círculo. Vem aqui nas 3 correntinhas iniciais, na terceira correntinha, ó, faça um ponto baixíssimo. Pra fechar aqui, tá? Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vão simbolizar pra mim um ponto alto em relevo trabalhado pela frente. Se eu fizer esse ponto alto em relevo trabalhado pela frente, vai ficar estranho. Então, eu subo as 3 correntinhas sempre aqui no início do trabalho. Venho pro próximo ponto, ó, alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos em relevos trabalhados pela frente sobre ele, ó, no mesmo ponto, tá? Ó, então, trabalhei 1, trabalhei 2. No próximo ponto alto, vou trabalhar 1 ponto alto em relevo trabalhado pela frente também. Ok? Venho pro próximo ponto alto e vou trabalhar 2 pontos altos em relevo trabalhado por trás, ó. Então, venho aqui com a agulha de trás pra frente, vou lá atrás, ó, trabalho 1 pontinho alto. E no mesmo ponto, trabalho mais 1 ponto alto em relevo, ó. Só que pegando aqui por trás, ó. No próximo ponto alto a seguir, trabalho 1 ponto alto em relevo trabalhado pela frente. No próximo ponto, trabalho 2 pontos altos em relevos trabalhados pela frente. No mesmo ponto, tá, gente, ó. E no próximo ponto alto a seguir, trabalho 1 ponto alto em relevo trabalhado pela frente, ó. Ok? Agora, no próximo ponto, trabalho 2 pontos altos em relevos trabalhados aqui por trás, ó. No mesmo ponto, que é o aumento, tá, gente, ó. Então, eu volto no mesmo ponto, faço mais 1 ponto alto em relevo, ó. Venho pro próximo ponto a seguir, eu trabalho 1 ponto alto em relevo trabalhado pela frente. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos em relevos trabalhados pela frente no mesmo ponto, ó. No próximo ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos em relevos trabalhados por trás no mesmo ponto. No próximo ponto alto, eu trabalho 1 ponto alto em relevo trabalhado pela frente, ó. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos em relevos no mesmo ponto, trabalhados pela frente, ó. Próximo ponto alto, trabalho 1 ponto alto em relevo trabalhado pela frente do ponto, ok? No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos em relevos trabalhados por trás. Trabalho 2 pontos no mesmo ponto, tá, gente? Ó, fazendo aumento aqui, ó. Ó. Então, vem aqui por trás, puxa, ó, e faço ponto alto, ó. No próximo ponto alto, eu trabalho apenas 1 pontinho alto em relevo trabalhado pela frente. Próximo ponto, trabalho 2 pontos altos em relevos trabalhados pela frente no mesmo ponto. No próximo ponto alto, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto, trabalhados aqui por trás, ó, do ponto. Próximo ponto, trabalho 2 pontos altos em relevo trabalhados pela frente no mesmo ponto, ó, eu faço 2 no mesmo pontinho alto da carreira de base. Próximo ponto, trabalho apenas 1 ponto alto em relevo trabalhado pela frente. E pra finalizar a carreira, nesse próximo pontinho, eu trabalho 2 pontos altos em relevo, trabalhado por trás aqui, ó, no mesmo ponto. Tá? Não tem segredo nenhum, gente. Essa aqui é a base da nossa touca, que vai dar um efeito muito bacana, ó. E aí, eu finalizo aqui na terceira correntinha inicial do ponto, ó, das três correntinhas que subimos, com ponto baixíssimo, certo? Vamos pra próxima carreira. Eu sempre vou começar com três correntinhas, que era pra ser o ponto alto em relevo pela frente, mas como eu falei que fica estranho... A gente sobe as três correntinhas que não vai dar nem pra aparecer, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nos dois próximos pontos em relevo trabalhados pela frente, é que vai ser, vai dar um efeito bem bacana. Eu sempre vou trabalhar esses pontos aqui sem fazer aumentos, tá? Esses quatro pontos aqui, que vocês vão ver que estão em mais cinco conjuntinhos iguais, não tem aumento. Os aumentos sempre vão acontecer nesses pontos trabalhados aqui por trás em relevo. Eu vou ensinar pra vocês agora. Então, eu tenho os dois próximos pontos altos em relevo, eu vou pular esse primeiro, que é aqui do meio, tá? Porque aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro ponto alto em relevo e tenho dois no meio. Então, nesses dois aqui, eu vou trabalhar sempre eles cruzando, tá? Eu pulo esse primeiro, vou pro segundo, ó, trabalho ele pela frente, o ponto alto em relevo. Laçada na agulha, volto pro primeiro ponto alto em relevo que pulei e faço outro ponto alto em relevo. Trabalhado pela frente. Próximo ponto alto em relevo, trabalhado pela frente, faço a mesma repetição. Isso aqui, gente, vai ser em todas as carreiras, tá? Esse conjuntinho aqui de quatro pontos vai ser sempre essa mesma repetição. Só que esses dois do meio, eu sempre vou fazer cruzando. Eu pulo sempre o primeiro, vou pro segundo, faço ele em relevo pela frente. Depois, volto pro primeiro e faço ele em relevo pela frente. Aí, depois, finalizo o outro aqui, tá bom? Mas eu vou ensinar na outra carreira pra não ter dúvida. Agora, aqui, onde eu fiz o ponto alto em relevo por trás, aqui sim eu começo os aumentos. Aqui, eu tenho dois pontos em relevos trabalhados por trás, agora eu vou ter que fazer ele virar três. Então, nesse primeiro aqui, eu já faço dois pontos em relevos trabalhados aqui por trás. No mesmo ponto, já pra fazer esse aumento, ó. E no próximo ponto alto em relevo trabalhado por trás, eu faço só um ponto mesmo, tá? Não faço aumento. Então, de dois aqui, virou três pontos altos em relevo trabalhados aqui por trás. Aqui, já tenho o próximo conjuntinho de quatro pontos em relevo, ó, trabalhados pela frente. No primeiro, eu faço um ponto alto em relevo normal. Aqui, eu tenho aquele conjuntinho do meio que eu falei pra vocês que eu vou trabalhar cruzado. Então, eu pulo o primeiro, vou pro segundo, faço o ponto alto em relevo, volto pro primeiro e faço o ponto alto em relevo. Ele fica cruzado. E dá um efeito muito bacana, depois vocês vão ver. Tenho mais um ponto alto em relevo, trabalho normalmente. Aqui, eu já tenho aqueles dois trabalhados por trás. Aqui, eu tenho que fazer o aumento, como eu falei pra vocês. Então, eu venho no primeiro, ó, faço o aumento no mesmo ponto, ó. Faço duas vezes um ponto alto em relevo no mesmo ponto, fazendo o aumento. E no próximo, faço apenas um ponto alto em relevo, trabalhado por trás, normal. Então, aqui de dois, viraram três pontos novamente. Então, eu vou seguir essa mesma repetição, pessoal, por toda a volta. Sempre fazendo os aumentos aqui, onde eu fiz o ponto alto em relevo, trabalhado por trás, tá bom? Nesses quatro pontos aqui em relevo, trabalhados pela frente, eu não faço aumento. Apenas nos dois do meio que eu cruzo, como eu falei pra vocês. Pronto, terminei mais uma carreirinha. Subo as três correntinhas iniciais. Ó, aqui tem aquele conjuntinho de quatro pontos altos em relevo. Sendo que os dois do meio é aquele ponto alto em relevo cruzado, tá? Então, eu fiz as três correntinhas, que significa um ponto alto em relevo. Só que a gente faz as três correntinhas, porque não dá pra fazer o ponto. Vem aqui pro segundo ponto alto em relevo, ó, pulando o primeiro, faço um ponto alto em relevo, ó. Volto aqui pro primeiro, que eu pulei, ó, e faço outro ponto alto em relevo, ó. Aí, ficou o ponto alto em relevo cruzado. Vou pro próximo, trabalho um ponto alto em relevo normalmente, ó. Agora, aqui, ó, nós temos aqueles três pontos altos trabalhados por trás, que é sempre aqui que nós vamos fazer os aumentos, como eu falei pra vocês. Eu tenho aqui o primeiro, eu faço um ponto alto em relevo normal, ó, trabalhado aqui por trás, ó. Porque eu tenho aqui no meio um, então, aqui eu faço o aumento, eu faço dois pontos em um só, trabalhados por trás, tá, ó. Então, fiz um, venho, faço outro. No mesmo intervalinho, tá vendo? E aí, no próximo, eu faço apenas um, ó. Um ponto alto trabalhado aqui por trás. Aí, ficou assim, ó, ficamos com quatro agora. Aí, o restante eu faço a mesma repetição. Aqui eu venho pro próximo ponto, trabalho um ponto alto em relevo pela frente. Aqui tem os dois do meio, ó, eu pulo o primeiro, vou pro próximo, faço ponto alto em relevo, trabalhado pela frente. Volto aqui primeiro que eu pulei, ó, e faço o ponto alto em relevo também. Aí, vou pro próximo ponto alto em relevo e trabalho ponto alto em relevo. E aqui, já nos próximos, que são aqui os do meio, ó, os trabalhados por trás, eu já faço o aumento novamente. E assim por diante, pessoal. A gente vai fazer sempre essa mesma repetição, ó, desse conjunto aqui de pontos altos trabalhados pela frente. Tá? Até o final do trabalho. E esse daqui, os aumentos, eu vou fazer até a décima carreira para uma touca adulto. Então, toda carreira eu aumento um pontinho aqui em cada conjuntinho de pontos altos em relevo trabalhados por trás, tá? Agora, no caso, eu fiquei com quatro. Na próxima carreira, cinco. Na próxima, seis. Então, vou fazer dez carreiras com aumento, contando aqui dessa primeira carreira, tá? Se você for fazer isso pra touca adulto, se você for fazer uma touca infantil, oito carreiras de aumento, que dá super certo. Depois que eu fiz as dez carreiras, eu vou fazer mais dez carreiras sem fazer nenhum aumento, só seguindo a repetição. E pra uma touca infantil, eu sigo com mais oito carreiras, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas vinte carreiras ao todo, sendo que dez é com aumento e dez sem aumento. Ou a infantil, oito com aumento e mais oito sem aumento. E aí, eu já volto com vocês. Gente, terminei minhas vinte carreiras aqui, ó. Já deixei preparada, como eu falei pra vocês. Então, fiz as dez carreiras com aumento e dez sem aumento, ó. Fazendo a mesma repetição. E olha só o efeito bacana que dá nesse ponto, tá? Eu tô fazendo uma touca adulto. Por isso que eu tô falando que eu fiz vinte carreiras ao todo. Agora, a gente vai finalizar, pessoal, com os pontos de barra, né? Pra fazer a barrinha aqui do nosso trabalho. Eu faço duas correntinhas e em cada ponto eu vou trabalhar um pontinho baixo, tá? Em cada ponto, em toda a volta do trabalho. É só trabalhar um pontinho baixo sobre cada um dos pontos, tá? Então, vou fazer assim por toda a volta e já volto com vocês. Pronto, terminei uma carreirinha em pontos baixos. Finalizei aqui no mês com um ponto baixíssimo. Aí, eu subo duas correntinhas. E eu vou trabalhar um pontinho baixo em cada ponto. Só que pegando na segunda argolinha de cada ponto, ó. Pra dar o acabamento, tá? Eu vou fazer essa e mais duas carreirinhas. Sempre trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto. E pegando na segunda argolinha de cada um dos pontos. Já arremato o meu fio e volto com vocês. Pronto, pessoal. Terminei aqui toda a parte, ó, dos pontos baixos. Agora, pra finalizar, é só a gente pegar o pompom, ó. Colocar aqui no meio. Central. Olha que linda, gente, com essa torre. Nossa, eu amei. Aí, eu vou colocar aqui por dentro, ó. Eu puxo aqui uma perninha do pompom. Como eu disse pra vocês, eu ensinei esse pompom lá em uma das aulas passadas. Coloca a outra perninha pra cá, ó. Puxo também. E aí, ó, eu dou um nó bem forte aqui pra ficar bem firme esse pompom, tá? Aproveitar o friozinho, né, gente? Vamos fazer um crochê mais quentinho. Eu vou ver se na próxima aula eu vou fazer um conjuntinho pra essa touca, que é uma gola. Fica bem charmoso. Olha, gente, ficou bem firme o pompom, ó. Olha só que graça que ficou a nossa touca. Ficou bem bacana, né? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu vou postar por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.